O vereador Fernando Madureira ainda não foi oficializado como presidente da Fundação de Esportes. Segundo ele, apenas por uma questão burocrática no pedido de licença do cargo na Câmara. Madureira disse que ainda hoje deve oficializar a solicitação. Em entrevista ontem, ele falou sobre esse assunto. Aqui dentro a gente pode realmente ajudar também, né, construindo leis e regras e normas. Mas também como secretário eu posso levar até o executivo os projetos de lei e o executivo apresentar. E de imediato, o Londrina está precisando de muitas ações imediatas, emergenciais. E eu conseguiria fazer isso como secretário com mais eficiência. É, eu perguntei para o Madureira quando ele foi eleito. Nós fizemos aqui no Primeira Hora uma rodada de entrevistas com os novos vereadores, né. Os vereadores que foram eleitos pela primeira vez. E uma das perguntas que eu fiz para o Madureira, porque nitidamente ele tem um trânsito muito grande dentro dessa área esportiva, com federações, etc, etc. E eu perguntei a ele se ele não aceitaria um pedido, quem sabe, para presidir a Fundação de Esportes. Naquela época, Primeira Hora ainda tinha bancado, foi lá a entrevista, eu lembro muito bem, ele chegou para mim, olhou para mim e falou o seguinte, Diogo, dificilmente eu vou aceitar. Porque o que eu quero é deixar um legado, é deixar leis que futuros prefeitos não vão substituir ou parar de executar, né. E já o contrário do que acontece talvez no Poder Executivo, onde um projeto é parado quando troca um prefeito, é por questões políticas. Mas, de fato, se a gente analisar, o Madureira tem total qualificação para assumir a presidência da Fundação de Esportes. O que, na minha opinião, é bem distinto do que acontece, por exemplo, com Douglas na SESF. O tio Douglas na SESF. Eu não sei de onde que tiraram para ele administrar cemitérios, mas, enfim, o Madureira tem esse know-how para administrar a Fundação de Esportes. Ele também pode apresentar projetos de leis, através do Executivo. Não é só o vereador que pode apresentar projetos de leis. O cidadão pode, através da iniciativa popular, o vereador pode, porque ele é o legislador, e o Executivo também pode, através da Prefeitura, encaminhando ao presidente da Câmara de Vereadores. Então, se ele conseguir gerenciar tudo isso daí, ele consegue fazer o que ele queria, né, e o que ele disse em entrevista, que dificilmente assumiria a FEL, e também executar o trabalho de administrador da Fundação de Esportes.